Miau! Mimimimi, mimimi! Show da família Gato! Vamos lá! Qual o seu lanche favorito? É só dizer! O robô-fazedor de lanches faz para você! Peça o seu robô-fazedor de lanches agora! Uau! Vamos, papai! Vamos, vamos! Olha! Lanche demais! Vai dar dor de barriga! Papai, por favor! Tá bom! Minha papai, que demais! Mas vocês têm que prometer que não vão comer muito! Alô? Gostaria de encomendar um robô-fazedor de lanches? Claro, é pra já! Aqui está o seu pacote! É só assinar! Já chegou? Sem problema! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos abrir! Uau! Que demais! Liga! Oba! Legal! Olá, eu sou o robô de fazer lanche. O que você gostaria? Sorvete, por favor! Ok, fazendo sorvete! Uau! Aqui está seu sorvete! Nossa! É enorme! É delicioso! Uau! Vou fazer dor de lanche! Eu quero algodão doce! Ok! Nossa! Aqui está seu algodão doce! É tão gostoso! Tá bom! Tá bom! Minha vez! Minha vez! Sorvete, por favor! Não! Algodão doce! Por favor! Sorvete? Algodão doce? Sorvete? Ok! Fazendo sorvete de algodão doce! Não, não, não! Mas parece gostoso! Nossa! É o melhor sorvete que já provei! Uhul! Isso é incrível! Vou comer hoje! Eu também! Chega de lanche, crianças! Ou vão ter dor de barriga! Até amanhã! Tá bom! Até amanhã, vovô! Conseguimos! Passamos pelo papai! Eu vou comer tudo o que eu quiser! Olá! O que você gostaria? Eu quero pipoca! Ok! Fazendo pipoca! Uau! Não! 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 Oh! Papai! Ha! 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 Seus danadinhos! Tentando comer mais lanches! Corre! Oh! Hã? Hã? Crianças levadas! Hã? 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 Que cheiro gostoso! Papai, o que você está fazendo? Eu te pergunte, papai! Estava com uma cara tão boa, então... A gente também quer! Vou tentar outras coisas! Eu também! Oh, peraí! Vou fazer torrilante! Eu quero pudim de chocolate! Eu quero pirulhitas, rosquinhas e biscoitos! Eu quero macaroos de baunilha! Ok, fazendo tudo! Por que minha barriga está fazendo barulho? Ah, sei lá! Não deve ser nada demais! Cheguei! O que está acontecendo? Bolinhos, budim, macarons, donuts... Ah, mãe! Vocês comeram tudo isso? Vocês estão bem? Claro! Ai, minha barriga está doendo! A minha também! Ah, não! A minha também! Ah! Ai! Não! Preciso, meu primeiro! Meu primeiro! Eu não consigo segurar! Ah! 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 Então vamos devolver o robô! Cheguei! Fica à vontade para encomendar de novo! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Preciso ir de novo! Papai, faz um telhado para mim, por favor! Papai, conserta meu robô, por favor! Vamos! Vamos! Vai! 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 Ah, não! Minha casa de blocos! Ah! Meu robô! É! Gol! O papai não está ouvindo a gente! E nem quer brincar com a gente! Eu queria poder controlar o papai com isso! Assim o papai brincaria com a gente! É! É isso! O que está acontecendo? Isso! Outro gol! Ah! Eu não estou conseguindo me mexer! Ah! Está controlando o papai mesmo! Deixa eu tentar! Ah! Ah! Por que eu estou andando? Ah! Deixa eu te ver! Ah! Minha mão está se mexendo sozinha! Ah! Não! Não! Eu preciso ver o jogo agora! Fora! Ah! O que está acontecendo? O controlador do papai! O quê? Controlador? Ah! Dê uma volta! Ah! Para! Me dá isso aqui! Ah! Oh não! Não consigo me mexer de novo! É que divertindo! Papai! Vamos brincar de trem! Ah não! Brincar de trem cansa muito! Podemos brincar de outra coisa! Tchê 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 tchê! Tchê tchê tchê! Vai mais rápido! Ah, eu tô exausto! Vamos, é a minha vez! Hã? Sua vez? Vamos brincar de maquiagem! Quê? Maquiagem? Não! Não quero! Para! Ah, não! Ah, não! Tcharam! Prontinho! Trabalho! Olha, você gostou? Ah, meu Deus! O que você fez com meu rosto? Não corram! Mãe! Querido, você parece especial hoje! Por favor, me ajuda, querida! Então, mude! Você tá dançando agora? Você quer dançar comigo? Vamos! Uau! Uau! Belos passos! Isso foi demais! Seu pai fez um ótimo trabalho! A pizza deve estar pronta! O que tá fazendo? O que tá fazendo? Tirar do muro! Ah, isso dói! Papai, você tá bem? Tô bem! Tô bem! Papai, então vamos continuar brincando! O quê? Ah, por favor! Mais rápido! Mais rápido! Ele quebrou! Ele quebrou! Quebrou? É! Eu tô livre! Uhul! Papai! Ha-ha! De volta ao jogo de futebol! Uhul! Uhul! Pelo chute! Ha-ha! O controle quebrou! O papai não vai mais brincar com a gente! Eu gosto de brincar com o papai! Mas o papai só gosta de assistir futebol! Ah! Parece que eu não tenho passado muito tempo com eles! Ah! Mimi? Timmy? Ah! Ah! Querem jogar? Ah! Viva! Que eu amo jogar futebol com o papai! Aqui! É! Papai! Aqui! Aqui! O T-Rex está vindo! Corre! Roar! Roar! É um boi de tubarão! Roar! 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 O T-Rex é demais! Roar! Roar! Hora do jantar! Tô indo, pai! Ai! 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 O que é isso? Por que a minha cama tá tão grande? E os meus chinelos tão enormes também! Não é isso! Eu que fiquei menor! Eu uso bateria! O que tá acontecendo? Vai embora! Mamãe! Papai! Socorro! Mamãe! Papai! Papai! Acorda, papai! Ai! Vamos! Acorda! Para de rodar! Papai! Papai! Socorro! Alguém me ajuda! O que tá acontecendo? É o tubarão! Não me devora! Que barulho é esse? T-Rex! T-Rex! Eu não quis quebrar o seu rabo! Para de me seguir! Fique! Fique longe de mim! Ai! Ai! Ah! 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 Essa doeu! Ai! Ah! 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 Você caiu em cima de mim! Ah! Fique longe de mim! Timmy! Não corre! Ah! Ai! Ah! Ah não! Eu tô preso! Por favor! Eu não quis machucar vocês! Ah! Ah! Socorro! Ah! 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 Fiquem longe! Fiquem longe de mim! Não fica com medo, Timmy! A gente tá aqui só pra te dar tchau! Hã? Dizer tchau? É! Se o nosso dono não cuidar da gente, vamos ter que ir embora! Hã? Aonde vocês vão? Hã? 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 O trem chegou! Tchau, Timmy! A gente vai ficar com saudade! Hã? Hã? Tchau! Feliz aniversário, Timmy! Isso é pra você! Nossa! É um T-Rex! Uau! Eu não quero dormir sozinho! Olha quem vai ficar com você! Ah! Meu soldadinho! Hora de dormir! Meu tubarão! E meu urso bateria! Eu amo muito vocês! Hã? 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 Soldadinho! T-Rex! Tubarão! Urso bateria! Não vão! Ai, Timmy! Timmy! Não me deixem! Hã? Ai! Não vão embora! Timmy! Timmy! Teve um pesadelo? Papai! Meus brinquedos me deixaram porque eu não cuidei deles! Então a gente vai cuidar deles a partir de hoje! Aqui está! E todos limpos! Eu vou cuidar de todos vocês pra sempre! Mimi! Timmy! Estão prontos? Estamos! Ótimo! Vamos lá! Segura! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oh! Ufa! Era só o relógio. Me assustou. Oh! Oh! Bem, eu vou andar de patinete. Uau! Uau! Faça a curva! O que é isso? Ah! 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 O monstro! Vá embora! Ah! 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 Ufa! Era só o carrinho de brinquedo. Vamos construir um castelo. Faz cócegas, Timmy! Para! Timmy não está em casa. Socorro! Ah! 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 Mamãe, papai, Timmy, voltem Eu não gosto de ficar sozinha em casa Mamãe, papai, papai, Timmy, é muito assustador ficar em casa sozinha Eu gosto mais de ficar com vocês Nós também A partir de agora, falem pro papai antes de ir a algum lugar É perigoso crianças ficarem em casa sozinhas Eu nunca mais vou fazer isso, tá bom, papai? Timmy, Timmy, vem aqui! Vamos construir um castelo Tá bom, assim que eu terminar de comer Por que eu tô soluzando? Para! Não quer parar! Nossa, meu castelo tá incrível! Mimmy! 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 Oi! Ah! 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 Timmy! De-desculpa! Eu só solucei... Eu não quis quebrar nada! Parece que é você que precisa da minha ajuda agora! Mimi! Onde? Você vai! Mimi! Pega! Timmy, você parou de soluçar? Não! Não dizem que um susto para o soluço? Aranhas não me assustam! Aranha! 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 É falsa? Vocês me assustaram! Ah, desculpa, papai! Eu só tava tentando ajudar o Tim a parar de soluçar! Aranha! Aranha! Quer saber? Tive uma ideia! Beber água pode acabar com os soluços! Tenta! Aranha! Como se sente? Funcionou? Aranha! O que que tá acontecendo? Ainda bem que eu trouxe meu guarda-chuva! Que clima estranho! Ah! Ah! Por que tá todo mundo molhado? Por que eu solucei? Ah! Ah! Eu tenho uma boa ideia pra parar o seu soluço! Primeiro, respira fundo... Como eu! Inspira... Segura... Muito bem! Mais um segundo! Ah! 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 Timmy, e aí? Parou? Ah! 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 Vamos comer alguma coisa! E depois a gente pensa no que fazer! Isso mesmo! Tá todo mundo com fome! Ah! Ah! Vamos, Timmy! Come um pouquinho! Ah! Talvez você se sinta melhor! Ah! Ah! Isso mesmo! Ah! Ah! Tá tão gostoso! Ah! 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 Parou, parou, parou! Ah! 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 Perdi de novo. Mais uma vez. Mimim, vamos à praia, se lembra? Vai se arrumar. Eu não vou. Eu quero continuar jogando. O que é isso? Uau! É uma minhoca. Igualzinho a minhoca que eu costumo jogar. Eu vou pegar alguma coisa pra você comer. Isso é pra você. Me segue. Aqui, aqui. E aqui. Já acabou. Não pode comer isso. Isso também não. O que é que tá acontecendo? O que foi isso? O que é isso? Não faço ideia. Eu sei o que é. É a minhoca que tava no meu jogo. Tá comendo tudo. Não vai comer a gente, né? Vamos todos! Depressa! Depressa! Ela coubeu o carro! O meu ônibus também! Aqui está o seu sorvete! Valeu! Corre, pessoal! Não! 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 Ah! Não! Eu não consigo mais correr. Mimi, como é que a gente pode terminar o jogo da minhoca? Termina quando a minhoca encosta no próprio rabo. É assim que vai ser. Hã? Hã? Hum, tive uma ideia. Vamos levá-la para o labirinto. Ela vai se tocar lá dentro. Oh, minhoca! Vem aqui! Ela está vindo! Corre! Aqui! Aqui! Ei! Ela caiu direitinho! Aqui! 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 Ei! Minhoca! Aqui! Aqui! Rápido! Estamos quase lá! Mimi! Cuidado! Mamãe! Papai! Timmy! Ufa! Foi um sonho! Estão prontos para ir? Estamos sim! Mamãe! Papai! Jimmy! Eu também vou com vocês! Não está mais jogando? Eu prefiro muito mais estar com vocês do que ficar jogando! Então, o que estamos esperando? É! Vamos! É! Vamos abrir a porta! Quase! Oi! Viemos para a próxima festa! Oi, papai gato! Oi, crianças! O que está acontecendo? Me desculpe! Eu não queria fazer isso! Tudo bem! Deixem comigo! Podem ir buscar! Valeu, papai gato! Tudo pronto! Papai gato! Já vou! Papai gato! A privada entupiu! Me desculpe, que eu comi muito no café da manhã! Eu cuido disso! Consegui! Consegui! Me desculpe, mas eu preciso ir de novo! Papai! O que está acontecendo? O hamster está preso! Olha! Deixa eu dar uma olhada! Não se preocupe! Eu te ajudo! É muito apertado! Quase lá! Eu estou livre! Eu estou livre! Viva! Obrigado! Valeu! É bom, baba! Papai! O que é? O que está rolando, crianças? Estamos com fome! Ah, não! Eu esqueci de fazer a comida! Hora de comer, crianças! Ah, não! Ah! Nossa, parece delicioso! Uau! Parece delicioso! Mau, 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 mau! Nossa! Isso está uma delícia! Meu pai que fez! Demais, papai gato! Papai? O papai caiu no sono! Ele parece muito cansado! Ele fez muita coisa pra gente! Por isso está tão cansado! Então, o que a gente pode fazer por ele? Vamos arrumar a casa juntos! Vamos! Beleza! Olha pra mim! Nossa, você é demais! Eu dormi! Ainda tenho muita coisa pra fazer! Oh! Oh! Tudo tão limpo! Oh! 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 O que aconteceu? Oh! Oh! Quem fez isso? Oh! 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 A casa é tão difícil! Oh! 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 Ritante mosquito Ritante mosquito Ritante mosquito Ritante mosquito Mosquito me mordeu Doeu, doeu Mosquito me mordeu Doeu, doeu Por favor, não coço Não coce Papai vai falar O que fazer Coloque a pomada Sobre aqui Uau, me sinto bem melhor Mosquito, mosquito Vai embora Mosquito, mosquito Tchau, tchau Zuzuzuzuzuzuzuz Bas, bas, bas Zuzuzuzuzuzuzuzuz Bas, bas Zuzuzuzuzuzuzuz Bas, bas Ritante mosquito Ritante mosquito Ritante mosquito Ritante mosquito Mosquito me mordeu Doeu, doeu Mosquito me mordeu Doeu, doeu Por favor, não coce Não coce A mãe vai falar o que fazer Coloque a pomada Uh, uh, sofre aqui Uau! Me sinto bem melhor! Mosquitos, mosquitos vão embora Mosquitos, mosquitos, tchau, tchau E tantos mosquitos Mosquitos me morderão Mosquitos me morderão Tu é, tu é, por favor, não coce, não coce Família Gato vai socorrer Cala-se a tomada Assobra! Caçadores de mosquitos, vamos juntos! Itantes, mosquitos, itantes, mosquitos Itantes, mosquitos, itantes, mosquitos Tchau, tchau! Como podemos nos proteger dos mosquitos quando estamos ao ar livre? Usando mangas e calças compridas Adesivos de mosquito E use repelente também Você ficará a salvo dos mosquitos Sim, vamos sair para o mercado! Olá, eu sou a policial Mimi Vamos juntos vigiar os doces A pequena policial guardando todos os doces Tem um faltando Vamos juntos encontrar quem pegou o doce Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na A pequena policial guardando todos os doces Tem um faltando Vamos juntos encontrar quem pegou o doce Lá, 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 tch Encontrei ele Papai, papai Sim, policial Você pegou o doce Sim, policial Isso é verdade Sim, policial Mostre suas mãos A pequena policial guardando todos os doces Tem um faltando Vamos juntos encontrar quem pegou o doce Lá, 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 tch Encontrei ele Papai, papai Sim, policial Você pegou o doce Sim, policial Isso é verdade Sim, policial Abra sua boca Crianças, vocês sabiam que diferentes tipos de policiais fazem diferentes trabalhos? A Guarda Municipal mantém o trânsito em ordem e mantém as pessoas seguras nas ruas A Polícia Militar prende os caras maus e mantém as pessoas seguras A Polícia Federal está sempre em serviço nas fronteiras e nos aeroportos para que as pessoas possam viajar em segurança E existem outros tipos de policiais Você pode escolher qual vai ser Que tipo de policial você quer ser? Alimentos não saudáveis Alimentos não saudáveis Oh, oh, oh Só vou comer o que gosto Prontinho, já acabei Come, papai Come, Timmy É seu Não, é seu Se não comerem vegetal vão se dar mal Oi, minha barriga Deixa eu dar uma olhada Comida pouco saudável Clu, clu, clu O duri fedorento Co, co, co Co, co, co O tô preso Duro e fedorento Fiquei preso Co, co, co O tô preso Cocô fedorento Oh, não, não Co, co Pim, pim Duro e fedorento Co, co, co Seus cocôs ficaram presos Ai, o que eu faço agora? Você precisa comer frutas e verduras Frutas e vegetais chegando Oba, oba Ah, um arco-íris Co, co, co Co, co, co Vai, vai, vai Macio e saudável Corre, corre Co, co, co Vai, vai, vai Macio e saudável Yeah, yeah, yeah Co, co Pim, pim, pim Macio e saudável Cocô, co Preciso ir Papai, você tá comendo demais Eu consigo comer mais Sua barriga tá enorme Tem um peneiro Músculo, pois ficaram presos Turi fedorento Turi fedorento Turi fedorento O tô preso Turi fedorento Turi fedorento Cocô turi fedorento De mais prazo Turi turi Cocô turi 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 Fica preso Turi turi Cocô turi 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 Fica preso Cocô! Aqui está Tá bom Eu não consigo me mexer O que vamos fazer? Os vegetais estão chegando Cocô turi Cocô turi Vai, vai, vai Macio e saudável Corre, corre Cocô turi Vai, vai, vai Cocô turi Pim, pão, pão Cocô turi Vai, vai, vai Macio e saudável Corre, corre Cocô turi Cocô turi Vai, vai, vai Macio e saudável Yeah, yeah, yeah Macio tem que ser o cocô Viva! Viva! Obrigado, crianças A partir de agora vou comer mais vegetais Eu também Certo Vamos fazer uma festa de vegetais todos os dias Crianças, não sejam seletivos para comida como eu O seu cocô pode ficar preso Como muitas Frutas e vegetais Se exercite todos os dias e beba muita Água E se sentir vontade Vá para o banheiro bem rápido Miau, vilhoso Sorvete! Sorvete! Uau! Eu quero sorvete Ahá! Bip, bip, tchutu Bip, bip Bip, bip, tchutu Bip, bip Bip, bip O sorvete do robô está aqui Uau! É meu pai Ele é bem legal Bip, bip, tchutu Clic, clic Bip, bip, tchutu O que você quer? Espere, Mimi Você precisa de uma moeda Ahá! Ahá! Você só pode comer um sorvete Tá bom Bip, bip, tchutu Clic, clic Bip, bip, tchutu O que você quer? Ahá! Eu vou querer um sorvete de baunilha Sorvete do robô Bip, bip, bip Fazendo seu sorvete Nham, nham, nham Sorvete do robô Bip, bip, bip Fazendo seu sorvete Nham, nham Sorvete de baunilha Aqui está Sorvete, sorvete Nham, nham, nham Sorvete, sorvete Nham, nham, nham Não como muito sorvete Um de cada vez Ahá! Mas eu quero comer mais Sorvete, sorvete Humm Sorvete, sorvete Só mais um pouquinho, papai Sorvete, sorvete Só mais um pouquinho Tá bom, é! Sorvete, sorvete Nham, 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 nham Nham, nham Humm Humm Bip, bip, tchu, tchu Clic, clic Bip, bip, tchu, tchu O que você quer? Sorvete do robô Bip, bip, bip Fazendo seu sorvete Fazendo seu sorvete Nham, nham, nham Sorvete do robô Bip, bip, bip Fazendo seu sorvete Nham, nham, nham Sorvete arco-íris Aqui está Gostar Você pode comer um pouquinho do meu Ah, bom Sorvete do robô Bip, bip, bip Tomando sorvete Nham, nham, nham Sorvete do robô Bip, bip, bip Sorvete do robô Bip, bip, bip Tomando sorvete Nham, nham, nham Sorvete do robô Bip, bip, bip Sorvete, sorvete Nham, nham, nham Tomando muito sorvete Nham, nham, nham Sorvete gostoso Sorvete, sorvete Eu acho que eles estão com dor de barriga Sorvete, sorvete Nham, nham, nham Crianças, não comam muito sorvete Sorvete Eu nunca mais vou comer tanto sorvete Sim, um de cada vez Por que não é bom comer muito sorvete de uma vez? Sorvete contém muitos ingredientes muito calóricos, como açúcar e creme Então, se você comer muito, irritará seu estômago, causando dor de barriga Também, o açúcar e o creme farão você engordar, o que não faz bem pra sua saúde Tome sorvete um pouco de cada vez Avião Bola Mime, o que você tá fazendo? Eu tô separando as coisas pra vender na feira de usados Feira? De usados? Você pode ganhar dinheiro vendendo coisas É muito legal Venha comigo Tá bom Você está aqui Nós trouxemos muitas coisas pra vender Legal Isso vai ser muito legal, pessoal Vamos Bem-vindo Bem-vindo ao mercado de usados Lanches gostosos Lanches gostosos Eu gostaria de cookies, por favor Obrigada Tenha um bom dia Bem-vindo Bem-vindo ao mercado de usados Coisas pra comprar Tem coisas pra comprar Gostaria de a tiara, por favor Obrigado Tenha um ótimo dia Que devo comprar no mercado de usados Muitos brinquedos Muitos brinquedos Eu gostaria de um avião, por favor Obrigada Obrigada Tenha um bom dia Que devo comprar no mercado de usados Muita, muita fome Eu estou com fome Eu gostaria de uma torta de morango É um cupcake É um cupcake Um, 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 um É Nos divertimos muito hoje Vamos aprender sobre o mercado das pulgas Bem-vindos Vem ouvir Se você tiver algo que não precisa ou não usa mais Você pode trocar ou vender no mercado das pulgas Fazendo isso Você pode ajudar suas coisas antigas a terem novos donos Mimi, não beba água demais Você não foi ao banheiro antes de sair Nós, nós já chegamos Hum, ainda não Nós, nós já chegamos Ainda não Nós já Vamos brincar de eu espio Eu espio com os meus olhos Água azul com água Olha em volta Adivinha o que é Cachoeira? Não Garrafa d'água? Não Água? Banheiro Sim, o banheiro químico azul Não, banheiro Preciso ir ao banheiro Mimi, consegue segurar mais um pouquinho? Uns quarenta minutos, talvez? Eu preciso ir agora Aham Aham Tive uma ideia miau maravilhosa Capacete Checado Cotoveleiras Checado Joelheiras Checado Mimi, tá pronta? Sim, pode ir Cuidado Vai, vai, Mimi, corre rápido então Já chegamos Já chegamos A gente já chegou Vai, vai, Mimi, corre rápido então Já chegamos A gente já chegou Ir ao banheiro Ir ao banheiro Ir ao banheiro Ir ao banheiro Ei, não jogue lixo Vai, vai, Mimi, corre rápido então O que fazer, o que fazer agora? Vai, vai, Mimi, corre rápido então O que fazer, o que fazer agora? Devagar, 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 devagar Vamos ao banheiro Indo ao banheiro O que fazer, o que fazer agora? Vai, vai, Mimi, corre rápido então Devagar, devagar, o pau vai devagar Vamos ao banheiro Indo ao banheiro Indo, indo, indo ao banheiro Indo, indo, indo ao banheiro Chegamos Finalmente Oh Oh, não Oh, Mimi, é melhor a gente cuidar disso Já terminou, já terminou Quase Já terminou, já terminou Quase Já terminou, já terminou Prontinho Com certeza eu vou ao banheiro antes de sair de casa da próxima vez Crianças, com o que devemos nos preocupar quando vamos passear de carro? Mesmo sem estar com vontade de ir Sempre vá ao banheiro quando parar o carro Tá bem Tá bom? Onde quer que vá, fiquem perto dos seus pais e não se afastem Ok E se algo acontecer durante a viagem, por favor, lembrem de falar com seus pais imediatamente Tá certo!